O Dev Patel tá estreando como diretor, lançando o filme de ação Fúria Primitiva e as influências dele são muito óbvias. Ele pega tanto daquele estilo de ação que o Jack Chan trouxe pros Estados Unidos, em que todos os objetos de cena vão funcionar como armas dos protagonistas e vão ser usados nas lutas, né? Que é um estilo de ação que o Bourne, na trilogia Bourne, também rejuvenesceu, né? Basta lembrar a cena clássica já do Matt Damon lutando com uma caneta Bic. Ele mistura isso com influências do cinema asiático dos últimos 10, 15, 20 anos. E eu sei que é exagerado falar cinema asiático colocando tudo na mesma prateleira, mas basta pensar, por exemplo, no cinema indonésio de The Raid, que também trouxe essa influência pros Estados Unidos, em que longas sequências de ação, sem cortes muitas vezes, ou com poucos cortes, mostram de uma maneira muito evidente a coreografia quase interminável, pelo menos é o que parece quando a gente tá assistindo aos filmes, e que influenciaram, por exemplo, os filmes da série John Wick. Tudo isso compõe o caldeirão de influências do Dev Patel, e eu falo com toda a tranquilidade do mundo que Fúria Primitiva não deixa a desejar, e faz jus aos filmes do John Wick, por exemplo. É um filme que tem uma história que é um grande dramalhão, é um grande novelão, mas não é esse o foco do filme, o foco realmente é a ação, e isso ele faz muito bem. Um jovem indiano, Patel, inicia uma jornada de vingança contra os líderes corruptos que assassinaram sua mãe, e continuam a vitimar sistematicamente os mais pobres. Vocês podem perceber, em primeiro lugar, pela descrição da sinopse que eu fiz agora, que é uma sinopse bem genérica. O filme tem uma história que tem contornos novelescos, sabe? Aquelas histórias que são grandes vinganças, em que o protagonista tá há décadas esperando o momento certo pra atacar, e pra conseguir se vingar do grande vilão do filme. A mensagem também é uma mensagem bem inocente, bem ingênua. Sabe aquelas mensagens de contra tudo e contra todos? Contra tudo o que tá aí, e o protagonista vai ser esse personagem antissistêmico, mesmo que ele não esteja desafiando sistema nenhum, né? Mas o sistema é mal, e isso é o que basta, né? Pra que a trama funcione. Esse é o tipo de filme que Fúria Primitiva é, pelo menos no ponto de vista da sua história. Mas como eu falei, a história não é o principal trunfo do filme, que é, na verdade, a sua qualidade como filme de ação. E como filme de ação, ele é, em alguns momentos, não durante o filme inteiro, uma tour de force. Eu sei que esse é um termo clichê, né? Pra falar que ele tem uma potência muito grande, mas em alguns momentos ele tem, principalmente, por exemplo, naquela grande sequência de ação, no seu clímax, que vai percorrer todos os ambientes de um hotel, com uma grande luta do protagonista, contra um milhão de adversários, que lembrou muito, inclusive, a luta da Beatrix Kiddo em Kill Bill. Pode parecer, em alguns momentos, que o Dev Patel, como diretor de ação, aposta numa estética do caos, porque tudo é muito caótico, tudo é muito bagunçado visualmente, tudo é muito intenso, frenético, mas existe uma sistematização da ação, com certeza, porque eu diria que o Dev Patel tá investindo numa estética muito impressionista. A gente tá no lugar do protagonista o tempo todo, seja através das câmeras subjetivas, e mesmo quando a câmera é objetiva, a gente vê e experimenta aqueles momentos, como o protagonista tá experimentando. Então, se ele tá correndo, caindo, capotando, a gente também tá fazendo isso, de certa forma, através da câmera, que vai acelerar, que vai cair, que vai capotar, que vai chacoalhar. Os cortes são poucos, eu acho que é aí que a estética do Dev Patel se separa, por exemplo, da estética do Michael Bay, que vai usar uma frequência de cortes absurda, e muitas vezes, cortes que vão pra todos os lados, e você não consegue entender a geografia da cena. Aqui não, aqui a gente entende a geografia da cena, porque há poucos cortes, mesmo que a gente não veja absolutamente tudo nos cenários ou nas locações, de uma maneira muito bem definida, porque, é claro, aquele cara tá no meio da porradaria, aquele cara tá no meio da ação, ele não consegue ver tudo com clareza, muitas vezes ele tá, como eu falei, caindo, lutando, apanhando, e a gente luta, cai e apanha junto com ele, né? O ritmo da câmera é muito intenso, é óbvio que esse sistema da gente acompanhar as coisas através do ponto de vista, entre aspas, aqui do protagonista, não acontece o tempo todo, a estética não é tão rigorosa assim, então, tem momentos em que a câmera vai sobrevoar a ação, vai sair um pouco, né? Afastar-se um pouco dos personagens, e vai rodear aqueles personagens, vai mostrar um pouco da ação de fora, mas mesmo assim, de uma maneira bastante intensa, de uma maneira bastante enérgica, porque, como eu falei, o que realmente vai chamar a atenção, e o que realmente vai trazer aqui, certo, realismo, realismo não é uma palavra exagerada, mas o que vai trazer verossimilhança e intensidade para as cenas de ação, são as coreografias, esse é um filme que tem trabalhos de dublês espetaculares, tem várias notícias circulando, né? Esse é um daqueles filmes que tem vários mitos já, em torno dele, em relação ao Dev Patel ter machucado, não sei o que, em relação ao Dev Patel ter quebrado, não sei o que, eu não vou falar sobre isso aqui, eu não sei o que é mito, e o que é verdade, mas a verdade, é que em muitos momentos, dá para ver sim, que é o Dev Patel atuando, por mais que seja difícil hoje em dia, a gente saber, porque tem muitas técnicas computadorizadas, com inteligência artificial, que conseguem já substituir os rostos dos dublês, pelos rostos dos atores, mas eu tenho certeza que, pelo menos uma parte do que está sendo feito aqui de ação, foi feito ali pelo Dev Patel também, como um ator, e de qualquer forma, mesmo aquilo que não foi feito por ele, não diminui o impacto dessas cenas, porque como eu falei, o trabalho dos dublês também é absolutamente maravilhoso, assim como as coreografias de ação, esse é um filme, que valoriza muito, a questão das artes marciais, e como eu falei, tudo isso acontece, em momentos diferentes da história, mas que tem o seu ápice, tem o seu auge, naquela grande sequência de ação, que passa pela cozinha, que passa pelo grande salão do hotel, no final do filme, e que é disparado já, uma das melhores cenas de ação do ano, chegou uma hora, eu confesso, que eu me desliguei completamente, da grande mensagem, que o filme estava tentando passar, porque como eu falei, é uma mensagem genérica, é uma mensagem contra todos, que estão aí, e eu decidi só aproveitar, o espetáculo visual, e o espetáculo de exercício de gênero, que o filme estava fazendo, no gênero ação, eu acredito que 2024, tem sido um grande ano para o gênero, só da gente pensar nas últimas semanas, excluindo grandes blockbusters, de grandes franquias, adaptações, etc, a gente já teve filmes como, o Dublê, que é um filme muito bom, de uma maneira, Fura Primitiva, que é muito bom, de uma outra maneira, e Furiosa, sobre o qual eu vou falar, nos próximos dias, que também é muito, muito, muito bom, no gênero ação, de uma outra forma, então esse ano, está sendo um ótimo ano, para o gênero, eu quero muito saber de vocês, se vocês vão assistir ao filme, se já assistiram, gostaram ou não gostaram, de Fura Primitiva, concordam ou discordam, dos pontos que eu apresentei, nessa crítica, claro, não se esquece, de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho, e em sempre, para sempre receber notificações, de vídeos novos por aqui, e por hoje é isso, um abraço, tchau.